Você é um idiota e fique sabendo que a minha mãe jamais ficaria com seu irmão. Então pergunta a ela. É verdade que aconteceu alguma coisa entre você e o Vicente? O quê? Se é pra tirar a história limpo... Quero conversar com você, Vicente. O que houve, Natália? Você tá me assustando. Elas não poupam ninguém. O que mais me dói é que se eu tinha alguma chance com a Natália, depois dessa eu acho que acabei de perder. Hoje, seis e meia da tarde, Minha Fortuna é Te Amar. Tchau, tchau.